Yes, tá prestando dinheirinho. Lugar de dinheiro é o quê? Pagando conta. Lugar de dinheiro é no bolso. É você viajando, desfrutando, né? Usufruindo e desopilando. Gostou? Então, ó, lugar de dinheiro é no bolso. Você recebe auxílio do... aposentadoria, auxílio do governo. Nunca conseguiu fazer o empréstimo. Tu nunca conseguiu. Vamos fazer um teste aqui agora? Vamos testar. Testar. O não já é meu. Yes, é nó. Vamos testar. Entre em contato com esse número agora. 0800-591-0124. 0800-591-0124. Entre em contato agora com a Bonsim. Seja o primeiro a mandar o cadastro, ou seja, fazer parte da Bonsim. Conversar com eles lá e já recebe o dinheiro. Tem até 16.900 pra tu lá. Você que nunca fez empréstimo. Mas ali eu já fiz. Aumentou a margenzinha, viu? 5%. Aumentou aí, ó. Tem um dinheirinho. Deu lá, viu? Olha. No mínimo, três disto pra tu lá. No mínimo, no mínimo. Vai lá. Entre em contato. 0800-591-0124. Entre em contato com a Bonsim. Liga agora. Pega o dinheiro. Resolve tua vida. Paga aquele emplacamento do carro. Reforma a casa. Paga a conta daquele cunhado que tu tá devendo. Ligando, cobrando. E aí, já. É coisa. Tem um negocinho pra mim hoje, né? Assim que cobra, né? Resolve tua vida aí. 0800-591-0124. A Bonsim tem a solução pra você, com certeza. Quem for o primeiro a encaminhar o contrato, vai ser o primeiro a receber. Não fica de fora. Tem que ser agora. Gostou? Não fica de fora. Tem que ser agora. 0800-591-0124. Saia na frente. Tem um ditado que diz assim. Quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Então, ó. Não fica de fora. 0800-591-0124. Ó, tem 5% de imagem lá. Tá negativado pra... Não tá, não. Tem 5%. Na pior das hipóteses, tem 5% pra tu lá. Vai lá. 0800-591-0124. Um homem foi na...